Com relação à Câmara de Vereadores, aumentou o salário dos vereadores, depois foi retirado de pauta. O que que aconteceu? Foi retirado de pauta porque não pode, porque é inconstitucional. Não pode. Mas todos os vereadores votaram, por favor. Olha, presta atenção na coisa que eu vou falar pra você, Jorge Câmara. Quando nós saímos com essa situação, essa conversa de iria aumentar o salário do vereador, é o fundo dos que disse que não concordo com isso. É o fundo dos que disse que não concordo, porque eu acho que o vereador deveria ganhar dois mil reais. Eu quero ver quem vai sair candidato. Coloca pra ganhar mil reais. Eu acho que o vereador ganha muito dinheiro pra não fazer nada, Jorge Câmara. Eu sou muito sincero, não ganha muito pra não fazer nada. Se você andar nas ruas agora, você vê aí, o vereador não faz nada pra ganhar tanto dinheiro. É muito dinheiro que o vereador ganha. Eu ganho três mil oitocentos e noventa e dois reais. Eu sei o que é trabalhar, João Teixeira. Três mil oitocentos e noventa e dois reais é o salário que eu ganho. E é muito dinheiro, por quê? Pra não fazer nada. Pra ficar sentado numa... Onde você tem lá uma sala com um assessor, com um ar-condicionado, fica bacana dentro daquela salinha. Com café. Com cafézinho da manhã, ei, ganha três mil oitocentos e noventa e dois reais, manda um cidadão de bem e trabalha pra um salário mínimo, rapaz. Vereador Carreirinha... Eu fico indignado com isso, gente. Vereador Carreirinha, quando o senhor tinha pretensão de ser candidato a vereador, o que o senhor imaginava que o senhor ia fazer na Câmara de Vereadores? Eu imaginava que era ser vereador, era uma bênção divina. Era algo que você poderia fazer pelo seu povo. Quando você fizesse um pedido pro cidadão que pede uma lâmpada na frente da casa dele, ele ia ser assistido. Eu poderia ir lá colocar pra ele, ver ele satisfeito, sorrindo. Quando tiver um buraco na frente da casa dele, eu mandar colocar uma terra lá, ele ter lá pra ele colocar lá pra ele. Mas não, Jorge Cabral, não tem nada disso. Ser vereador nessa cidade é uma desonra. É uma canalice, rapaz. Você não consegue fazer nada. Eu fico com raiva dessa situação, porque eu não consigo fazer nada como vereador.